A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, brava gente brasileira A CIDADE NO BRASIL 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 As hawinas Valério Camisa 10 Foi derrubado Bola parada A seleção de Poa Volante Breno Camisa 5 Abre o jogo lá na esquerda Filipe vem o levantamento, pintou o desvio ali da zaga, vem pro jogo o Brasiliense, camisa 3 Rubens recomeça lá na direita com o Zizal, camisa 15, rola a bola pro zagueiro Juliano, camisa 4 troca passes no campo de defesa o Brasiliense Rubens aí a meiuca do Brasiliense o toque pro camisa meia dúzia, volante Saulo dá o bote a seleção de Poá, Jonas aí o volante Breno aqui o Valério recupe o zagueiro Luiz agora o Ícaro lá na esquerda o Felipe vacilou, a bola saiu linha de lado manual o Brasiliense Zizal campo de defesa você vê aí o zagueiro Rubens troca passes na sua intermediária o Brasiliense abertura lá na direita Zizal pintou a enfiada de bola João, o zagueiro antecipa-se faz o corte segunda bola do James descida do Brasiliense retoma ali o Luiz zagueiro com categoria o toque pro Felipe agora o Ícaro a bola passa chega aqui na direita Valério camisa 10 rola a bola pro camisa 9 o Jonatas Breno mete a bola pra fora pra que o meio atacante Valério camisa 10 possa receber o apoio do massagista ali da comissão médica o bom meio atacante Valério deitado no gramado sintético contundido aqui em Poá etapa inicial placar fechado Brasiliense 0 seleção de Poá também 0 ainda contundido o Valério camisa 10 da seleção de Poá caiu a temperatura despencou agora faz frio na cidade de Poá o Brasiliense Futebol Clube tem como opções David 17 Robinho 19 Cesar 7 Maicon 18 Bruninho 14 Diego 16 Jonatas 2 daqui a pouco teremos no intervalo possivelmente os reservas os reservas da seleção de Poá meia atacante Valério vai saindo aí me parece que não dá mais pro Valério camisa 10 da seleção de Poá seleção de Poá do treinador do treinador Zé Preto goleiro Léo 1 Theo 2 João 3 Felipe 4 Luiz 4 Felipe Meia 12 Breno 5 Ícaro 8 Jonas 7 Valério 10 Kelvin 11 e Jonatas 9 Zagueiro João faz o corta-luz você vê o goleiro Léo usou o braço o Felipe segue o jogo aí o Ícaro Felipe toque curto ali pro atacante Kelvin pintou a falta ali pra seleção de Poá Breno abre o jogo aqui na direita Theo faz o recuo pro zagueiro João agora o Romerinho sentiu falta ali contundido camisa 11 do Brasiliense quem vem pro jogo aí é o camisa 16 posse de bola pra equipe do Brasiliense Brasiliense do treinador Natan Ceará 1 Zizal 15 Rubens 3 Juliano 4 e James 13 Saulo 6 Jonathan 5 Caras 9 e Nando 10 Daniel 8 e Romeirinho 11 bola parada Brasiliense aí o zagueiro Rubens faz o levantamento a bola passou e vai embora tiro de meta seleção de Poá sub 20 goleiro Léo sai jogando com o Luiz lá na esquerda o Felipe aí o Jonas devolução pro Felipe Luiz goleiro Léo Léo abre na esquerda pro Felipe encosta ali o Kelvin a bola saiu linha de lado manual cobrado pelo Brasiliense aí vai o Felipe roubou a bola vem pro jogo olha o Jonathan rolou a chance do gol na entrada da área dá o bote ali dá o bote ali a zaga do Brasiliense pintou o lançamento do Saulo pro Romerinho sai o goleiro Léo pra fazer fácil defesa quebrou mal quebrou com defeito aí a sobra do Brasiliense pintou a chance do gol a batida e o gol cara camisa nove sai na frente o Brasiliense Brasiliense um cara para a camisa nove cara camisa nove seleção de pó sub 20 zero João recupra o goleiro Léo bate de pé direito de prima bola passa pelo atacante Jonathan tenta ficar com a sobra o Kelvin aí o Jonathan tive a impressão de falta não marcada pela arbitragem segue o jogo aqui na direita o Theo no corredor central buscava o Jonas a sobra é do Breno lá na esquerda vem pro apoio o Felipe pode até arriscar pro gol bateu a bola subiu e foi embora tiro de meta Brasiliense goleiro Ceará ajeitou a bola pra cobrança do Rubens aí a subida da meiuca do Poá vacilou perdeu ali vem pro jogo vem pro jogo o Nando camisa 10 bom lance a bola saiu escanteio Brasiliense Nando camisa 10 Nando camisa 10 vem pra cobrança do escanteio Brasiliense 1 seleção de Poá 0 cobrança do Nando bem aberto a bola passa ali por todo mundo último toque do cara camisa 9 autor do gol do Brasiliense Brasiliense vem pro jogo a seleção de Poá goleiro Léo camisa 1 goleiro Léo pra recolocar a bola em jogo abertura aqui na direita Tel aparou perdeu a passada ficou na saudade Nando rolou passa pelo cara Léo fica com ela goleiro Léo na tela e que legal esportes filmagens edições propaganda e marketing aqui em Poá no complexo esportivo Renato Barbieri Felipe bola de graça ali do Felipe pra meiuca do Brasiliense agora usou o braço o Nando coloca a bola pra rolar a seleção de Poá Breno ainda o Breno foi desarmado retoma aí o Tel zagueiro Rubens o Brasiliense bate de primeira nela o Juliano chegou rasgando o Tel e a falta do Zizal camisa 15 sobre o atacante Kelvin foi deslocado empurrado o Kelvin camisa 11 da seleção de Poá quem vem pra cobrança é o Breno Breno camisa 5 Breno que fez um golaço lá em Arujá diante do Arujá foi o terceiro né terceiro da seleção de Poá na goleada sobre o Arujá por 5 a 0 no último sábado Breno é pé direito na bola barreira formada aí o Breno pé direito a batida passou 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 com perigo passou com perigo a direita do goleiro Ceará tiro de meta brasiliense Rubens zagueiro João Jonas Luiz agora o Felipe Felipe outro passo errado ali do Felipe camisa meia dúzia aí vem o Romerinho cara dá o bote ali a meiuca do brasiliense a sobra da molecadinha de Poá aqui na direita chega cortando Rubens manda pra fora Theo opção opção seria o Jonatas novo manual seleção de Poá que vai em busca do empate diante do brasiliense a equipe amarelinha vence por 1 a 0 gol marcado pelo atacante cara camisa 9 aí o levantamento do Theo o corte ali na entrada da área Felipe Kelvin rola a bola para o Jonas camisa 7 recomeça tudo com o goleiro Léo abertura aqui na direita Theo Breno a devolução para o Theo aí novamente o Breno chamou ali para a tabela a jogada é boa aqui na direita pintou o cruzamento a chance do empate corta ali corta ali a defesa retoma a seleção de Poá e o Breno bate de pé esquerdo a bola sai e tiro de meta saída errada do Brasiliense derrubado derrubado Jonatas camisa 9 grande oportunidade para a equipe de Poá chegar ao empate bola parada bola parada da seleção da seleção de Poá equipe alvirrubra em busca do gol de igualdade Breno camisa 5 meio time do Brasiliense forma a barreira o árbitro trilou a pito olha aí a cobrança do Kelvin sobre o gol tiro de meta Brasiliense matéus matéus 18 e edicardus 16 estão em campo estão em campo pela seleção de Poá aí o zagueiro Luiz Fernando recuo para o zagueiro João Léo lá na esquerda o Felipe aí o Breno e a bola sai linha de lado manual Brasiliense partida amistosa etapa inicial Brasiliense 1 seleção de Poá 0 goleiro goleiro Léo aí antecipa-se a meiuca do Brasiliense Nando Nando camisa 10 desarmado vem a seleção de Poá jogada do Ed Carlos chega cortando o Rubens Manuel Manuel cobrado Breno jogo paralisado o árbitro reclama com alguns jogadores agora partida reiniciada seleção de Poá aí você vê o Matheus toque para o Felipe chega rasgando ali a zaga do Brasiliense complemento do Romerinho goleiro Léo Felipe Jonathan aparece bem o camisa 9 aí o Jonathan ganhou do zagueiro a bola sai escanteio escanteio seleção de Poá Kelvin Kelvin camisa 11 lá na esquerda vem de pé direito quem sabe a chance do gol de empate levantamento do Kelvin Ceará manda para fora o goleiro escanteio escanteio na direita aí a chegada a chegada e a batida para fora tiro de meta ou manual Matheus vem para o jogo o Brasiliense Juliano cara Saulo lá na direita o Zizal aí o Zizal Saulo a chegada do Zizal no apoio lá na direita Romerinho Zizal a chance do cruzamento ainda o Zizal Saulo Zizal pintou o levantamento João faz o corte de pé esquerdo pressão aí do Brasiliense a meio da seleção de Poá faz o corte parcial subiu o Jonatas agora houve a falta ali do Kelvin camisa 11 falta do Kelvin camisa 11 posse de bola brasiliense a equipe amarelinha de Itacoa do treinador Nathan levantamento do Nando camisa 10 sobe o Breno a sobra ali do Romerinho não aproveitou vem para o jogo a seleção de Poá não dá sequência ao lance retoma ali o camisa 5 meio campista o corte do zagueiro Luiz Fernando aí o Felipe seleção de Poá limpa o lance o lateral esquerdo aqui na direita o Theo Breno Jonas aí o Felipe Felipe pediu falta ali o lateral esquerdo da seleção de Poá segue o jogo linha de lado manual para a equipe vermelhinha do treinador Zé Preto acionado o Jonathan vai atrás dela e o Zizal manda para fora linha de lado manual manual seleção de Poá lá na esquerda Felipe aí boa abertura quem chega batendo é o Jonas pegou de pé direito a bola vai embora longe do gol tiro de meta brasiliense e que legal esporte filmagens edições propaganda e marketing destacando os trabalhos do cinegrafista Edson Bengosa aqui em Poá complexo esportivo Renato Barbieri etapa inicial brasiliense um seleção de Poá zero o cara camisa nove balançou a rede do goleiro Léo da seleção de Poá aí o toque de cabeça Nando recua recua para o zagueiro Juliano Rubens Zizal lá na direita ainda o Zizal e a falta sobre o camisa 15 cobrança rápida do brasiliense Zizal recuou recuou para o zagueiro Juliano de zagueiro para zagueiro Rubens observa o posicionamento dos companheiros aí o toque para o camisa 5 Jonathan foi desarmado retoma o Rubens você vê o James desarmado também descida do Ed Carlos camisa 16 tem manual a seleção de Poá Theo achou livre o Jonas aí o Theo chega ali o Romerinho manda para fora manual seleção de Poá Breno falta falta na chegada do Saulo camisa meia dúzia bola para da seleção de Poá sub 20 zagueiro Luiz Fernando livre leve solto lá na esquerda o Felipe camisa meia dúzia Jonas passa errado bola de graça ali não aproveitou camisa 8 o Daniel recomeça lá atrás com o goleiro Léo Luiz Fernando boa saída de bola Felipe pintou lançamento para o Jonatas camisa 9 ajeitou Kelvin a seleção de Poá em busca do empate corredor central Breno dominou tentativa de pé esquerdo pegou mal na bola volta é do Jonas Felipe toque de letra do Kelvin bom passe derrubado o Matheus camisa 18 meia esquerda campo de ataque bola parada seleção de Poá bola parada seleção de Poá Breno camisa 5 próximo da bola também ali na paquera o Breno sai da linha da bola o Brasiliense forma a barreira aí a bola rolada pintou a jogada ensaiada batida do Breno para fora foi o Jonatas rolando a bola para o Breno em dois tempos a cobrança da infração que não levou perigo ao gol do Brasiliense Nando meia atacante camisa 10 do Brasiliense zagueiro Rubens Juliano lançamento do Juliano aí o zagueiro Luiz Fernando ajeita aqui para o Théo Breno novamente o Théo boa bola para o atacante Jonatas aí o Jonatas ajeitou quem chega batendo ali o Matheus catou catou o goleiro o Ceará aí quebrou Théo corte de cabeça Breno Jonas agora o Théo de pé esquerdo Ed Carlos pediu falta ao camisa 16 da seleção de Poa aí o Matheus Matheus aí você vê o Théo desarmado Matheus cara rola a bola Romerinho camisa 11 Romerinho Nando cara é o 9 parou na marcação do Felipe lance legal normal lançamento do Felipe para o Jonatas camisa 9 Breno ainda o Breno Kelvin e a bola passou linha de lado manual Brasiliense partida amistosa em Poa galerinha sub 20 Brasiliense 1 seleção de Poa 0 Jonathan recupera o zagueiro Juliano a bola passou pelo Juliano Zizal evitou a saída Rubens Ed Carlos boa bola Jonathan na entrada da área a bola bateu ali de Carlos sobrou para o goleiro Ceará o árbitro parou parou o jogo parou por quê? porque tem jogador da seleção de Poa contundido é o Matheus camisa 18 goleiro goleiro Ceará recolocou a bola em jogo aí o motorzinho Nando lançamento sobre sobe sobe o Luiz Fernando usa a cabeça o zagueiro da seleção de Poa Felipe passa errado bola de graça há tempo para recuperação porém a falta marcada do Felipe posse de bola posse de bola para a equipe do Brasiliense meia direita meia direita campo de ataque o Brasiliense vem para a cobrança da infração Nando camisa 10 e o Zizal 15 é o Zizal camisa 15 pé direito sobre o gol tiro de meta tiro de meta seleção de Poa vem para o jogo aqui na direita Théo vacilou Théo a bola saiu manual de graça brasiliense a equipe amarelinha vence por 1 a 0 gol do camisa 9 cara aí o volante Breno escorregou o cara domina camisa 9 rolou bom passe na marca penal demorou o Romarinho para finalizar deu chance para o azar Felipe meia dúzia da seleção de Poa rola a bola para o volante Jonas dominou e perdeu ali o Jonas olha o Jonathan há tempo ali para a recuperação do zagueiro João Breno Matheus Breno Ed Carlos boa bola para o Jonathan antecipa se o zagueiro Rubens manda para fora linha de lado manual seleção de Poa aí a bola sai linha de lado manual seleção de Poa sobe ali o zagueiro Rubens novo manual seleção de Poa Tel Breno Tel aí o toque de letra ali do Matheus vem o Nando para a equipe do Brasiliense camisa 10 Nando agora passe errado só que o Ed Carlos não aproveitou Rubens sequência de passes errados Jonas derrubado derrubado pelo meio atacante cara camisa 9 posse de bola seleção de Poa cobrança curta do João Breno boa opção lá na esquerda Felipe tem a chance de bater para o gol faz o levantamento olha o Jonathans de frente para o gol Jonathans não acertou o cabeceio a bola saiu à esquerda do goleiro Ceara zagueiro Rubens Breno aí o Ed Carlos Matheus muito à frente para o Ed Carlos a bola vai embora tiro de meta Brasiliense complexo esportivo Renato Barbieri em Poa zagueiro João faz a parede você viu o goleiro Léo Tel Breno aqui na direita o Ed Carlos lance individual do Ed Carlos perdeu ali no pé de ferro para o cara aí você vê o Daniel camisa 8 cara camisa 9 pide ou falta está confirmada a infração para a equipe do Brasiliense vai 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 Bola Parada Brasiliense Nando, camisa 10, Rubens, zagueiro, camisa 3 E o Jonathan, meio campista, camisa 5 Rubens, pé direito, sobre o gol, tiro de meta O árbitro está confirmando Confirmando Escanteio Escanteio Brasiliense Jonathans, volante Jonathans, camisa 5 Na esquerda, vem para a cobrança do escanteio Aí o Jonathans Boa bola, quem sobe? Luiz Fernando, camisa 4, zagueiro, novo escanteio Último toque Do loirinho Luiz Fernando, camisa 4 Zagueiro da seleção de Poá Agora, lá na direita, o escanteio para o Brasiliense Aí o levantamento no primeiro pau Breno Deu um balão, a bola subiu E o goleiro Léo Catou Breno Jonas Breno Jonas Passe curto do Jonas Bola de graça Brasiliense Romerinho Romerinho Rolô Olha aí, a chegada Do cara Bola saiu O árbitro Está confirmando Apontando Escanteio Mais um Mais um para a equipe do Brasiliense de Itacoaquecetuba Cobrança do cara Aí o Jonathans Volante, camisa 5 Bate direto para o gol Léo Mandou para o escanteio Goleiro Léo Espalmou Escanteio Brasiliense Aí o levantamento Olha a chegada ali do zagueiro Juliano Porém a falta Marcada Posse de bola Seleção de Poá Zagueiro João Breno Derrubado Mata o lance ali O Romerinho Felipe Matheus É o 18 da seleção de Poá Matheus Corredor central Bom lance do Matheus Com a canhotinha Rolou aí a chegada do Kelvin A batida para o gol Espalmou o Ceará Porém o árbitro já havia paralisado Para marcar 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 Falta sobre o Matheus Falta a bola Parada Para a seleção de Poá O Matheus Camisa 18 Foi derrubado Agora é o Breno Camisa 5 Brasiliense Arma sua barreira Com Quatro jogadores Quatro jogadores Breno Autorizado o volante Camisa 5 Pega bem na bola Pé direito Breno Olha a batida No meio do caminho Corte ali Do Brasiliense E na sequência O Jonathan Saiu com bola e tudo Linha de lado Manual Brasiliense Vai terminar o primeiro tempo Me parece que o árbitro Está consultando ali O reloginho A seleção de Poá Insiste em busca do gol de empate Aí a bola explodiu ali no Breno Derrubado Chega batendo o Breno A bola vai embora Longe do gol Tiro de meta Goleiro Ceará Do Brasiliense Recoloca a bola em jogo Lá na direita Campo de defesa Juliano Antecipa Antecipa Silbreno Bom passe Do Matheus Para o Jonathan Houve o corte O Jonathan Brigou Retomou Porém O Brasiliense Levou sorte No lance Jonas Seleção de Poá Theo Aqui na direita Aí o toque Do Ed Carlos Para o Matheus Que passou Passou batido Theo De pé esquerdo Retomou Para a seleção de Poá Ed Carlos Olha o Jonathan Aí Muito forte Não dominou A bola Saiu Partida amistosa Em Poá Complexo esportivo Renato Barbieri Seleção De Poá Zero Brasiliense De Itacoaxetuba Um Quando o árbitro Trila o apito Aponta o centro Do gramado sintético Fim de papo Acabou Primeiro tempo Brasiliense Um Cara Camisa Nove Seleção de Poá Sub-20 Zero Intervalo de jogo E que legal esportes Filmagens Edições Propaganda E marketing Daqui a pouco Voltamos Para a etapa final O Amém. 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 Comecinho, comecinho do segundo tempo. Brasiliense 1. Seleção de Poá 0. Cobrança de escanteio. Matheus, camisa 18. Atenção, Matheus pode pintar o gol de empate. Levantamento do Matheus. Cobrança do Matheus. Olha aí, subiu o Jonathans. Gol. Gol. Gol de empate da Seleção de Poá. Jonathans, camisa 9. Agora tudo igual. Seleção de Poá 1. Brasiliense também 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 1. Legenda por Sônia Ruberti Atacante Jonatas, camisa 9, assinalou o gol de empate para a seleção de Poá A seleção de Poá empata o jogo diante do Brasiliense Agora tudo igual Comecinho do segundo tempo Na tela, e que legal esportes Zagueiro Juliano, sai para o jogo, saia Linha de lado, manual, seleção de Poá Aí o Jonatas Eric, camisa 17 Na seleção de Poá Derrubado, derrubado Falta marcada Volante Breno, camisa 5 Chegando para a cobrança da infração Volante Breno, camisa 5 Seleção de Poá, sub-20 Em busca do gol da virada Aí o levantamento do Breno Saiu bem o goleiro Ceará Afastou o perigo Aí o Jonathan, toque de cabeça da equipe Do Brasiliense Ganha a parada o Felipe Recuo para o zagueiro Luiz Fernando Agora o zagueiro João Seleção de Poá Abertura de jogo aqui para o Eric Na esquerda Eric Felipe Jonathans Breno, pé direito Chute forte sobre o gol Tiro de meta Para a equipe do Brasiliense Brasiliense Bom jogo treino Nessa segunda-feira 9 de julho Inverno 2018 Mais alterações 13 13 13 David 14 Luiz Fernando Foram duas alterações 15 também 3 Marcos Paulo Marcos Paulo 15 Luiz Fernando 14 E David 13 Entraram na seleção de Poá Do Zé Preto Falta, falta aqui na direita Para a equipe do Brasiliense Quem vem para a cobrança É o camisa 2 É, goleiro Léo Também Saiu um Léo Entrou o Charaléo O Romeirinho Camisa 11 Passou perto da bola Agora a cobrança Do Jônatas Longe do gol Goleiro Léo Camisa 12 Luiz Felipe Troca passes ali A equipe da seleção A equipe de Poá Agora o Breno Inverte tudo lá na direita Campo de defesa ainda Luiz Boa saída De jogo Do zagueiro Breno Ganha a meiuca do Brasiliense Você vê o Jônatas De Jônatas para Jônatas Zizal Juliano Zizal Zagueiro Rubens Ainda o zagueiro Rubens Lançamento no corredor central Antecipa-se ali o Luiz Aí o Brasiliense Lá na esquerda Setor direito da defesa Da seleção de Poá E a falta sobre o Marcos Paulo Cobrança rápida da seleção de Poá Breno Luiz Felipe Aí O Eric Derrubado ali O Eric Novamente o Eric Ganha o lance Passou pelo Ed Carlos Matheus O lançamento ali Para o zagueiro E o corte do zagueiro Tive a impressão que usou O braço Mas o árbitro deixou seguir Agora O impedimento Impedimento do Romerinho Camisa 11 Eric Rolou a bola para o Matheus Bom passe Felipe Felipe aqui na esquerda E a saída de bola Saiu o Romerinho Camisa 11 Para a entrada do Camisa 7 Camisa 7 Camisa 7 É o César Na equipe do Brasiliense De Itacoaquecetuba Goleiro Goleiro Ceará Para recolocar a bola em jogo Pintou Camisa 7 7 É o Bigão Na seleção de Poá Saída de bola Manual Marcos Paulo Breno Marcos Paulo Luiz Fernando Luiz Eric Bigão Luiz Fernando Lá na direita O Marcos Paulo Rola a bola Breno 1 2 Marcos Paulo O Kelvin Chega cortando ali A meiuca Do Brasiliense Nando Nando Camisa 10 Parou Parou na marcação Da seleção de Poá Aí O Saulo Camisa 6 12 Do Brasiliense Um passe esquisito Ali Para a dividida Do Zizal Que briga pela bola Com o Marcos Paulo A falta marcada Na disputa Entre os Camisas 15 A falta Para a equipe Vermelhinha E que legal Esportes Filmagens, edições Propaganda e marketing No complexo esportivo Renato Barbieri Em Poá Nessa tarde De Segunda-feira 9 de julho Feriado Paulista Inverno 2018 Aí vem O Brasiliense Levantamento Para a boca Do gol Juliano O Juliano Cabeceou Léo 14 Zagueiro Juliano Estava lá Na boca Do gol Da seleção De Poá E exigiu Boa defesa Do goleiro Léo Breno Marcos Paulo Luiz Hernando Bigão Luiz Aqui na esquerda Boa espichada De bola Só que Não deu Não dava Para o atacante Dominar Manual Brasiliense Aí afasta A zaga Diego Briga pela bola Bigão Camisa 7 Ganha o lance Limpa A jogada Marcos Marcos Luiz David Jonathan Aí o toque Para o Ed Carlos Não aproveitou Rubens Deu um balão Quem chega no lance É o Breno Dominou Na caixa Houve o toque Ali do camisa 7 Do Brasiliense Que não foi marcado Pelo árbitro Segue o jogo Seleção de Poá Matheus Camisa 18 Ainda o Matheus Derrubado Agora o toque De letra ali Do Matheus O árbitro Marca apenas O manual Marcos Paulo Breno Bigão Luiz Chamou Para a tabela O Eric Aí o Eric Bom passe Um, dois Luiz Olha aí Na marca penal A batida ali Do Matheus Subiu O goleiro Acertou a cabeça Do zagueiro Juliano O zagueiro Juliano Tomou um croque Do goleiro Que não achou a bola Aí vem o Matheus Na entrada da área A chance E a falta Sobre o David Falta sobre o David Camisa 13 Bola parada Seleção de Poir Camisa 5 Breno Está ali Está ali Também o David De 13 E o Jonathan Autor do gol De empate Breno Toma longa distância Meio time Meio time Na barreira Breno Pé direito Na barreira Olha a sobra Aí o Luiz Dominou Bateu de pé esquerdo Aí o Luiz Tira Tira a zaga Do Brasiliense Agora o Jonathan Comete falta Sobre o Camisa 7 Do Brasiliense Segue o jogo Vem Poir Breno Bom lançamento Olha a chegada Aí do Ed Carlos Zagueiro Juliano Bom zagueiro Manda para escanteio Escanteio Seleção de Poir Chegada Perigosa Da seleção de Poir Escanteio Matheus 18 Maicon Maicon Vem para o jogo Camisa 18 Sai o Olha aí No primeiro pau Escanteio Mais um escanteio Novamente Saiu o cara Camisa 9 Autor do gol Do Brasiliense Aí o levantamento Boa bola Ceará Saiu com tudo ali O goleiro Fica com ela Aí o César Passei errado Vem o David Luiz Fernando Olha o Luiz Fernando Aí Marcos Paulo Breno Luiz Jonathan O passe Feito ali Para o Eric A saída de bola E o Manuel Robinho 19 Vem para o jogo Já já Na equipe do Brasiliense Também o Diego 16 Robinho 19 E Diego 16 Olha aí A batida Para o gol Ceará Ainda A seleção De Pafuró É de Carlos E Impedimento Marcado A saída Já o escanteio Mateus Camisa 18 Mateus Levantamento Olha aí O toque de cabeça Agora não saiu O Manuel O Manuel Olha o toque de cabeça Do zagueiro Luiz Para fora Luiz Fernando Cabeceou no primeiro pau A bola passou à direita Do Goleiro Ceará Faz muito frio Na cidade de Poá Espencou a temperatura Bigão O Marcos Paulo Matheus Não deu ali para o Matheus Vem para o jogo Brasiliense Retoma a equipe De Poá A equipe Alvi Roubra É Erick É Erick lance individual É Erick Parou Parou na marcação Do zagueiro Rubens Antecipa-se o Bigão Aí o Bigão Bom passe Breno Girou Lançamento Corta ali Corta ali O Rubens Rubens tem Apelido Do De Eto Camisa 3 Do Brasiliense Agora Passaram o rodo ali No Matheus Camisa 18 Da seleção De Poá Vem Vem Levantamento Para a boca Do gol Do Brasiliense Matheus Pé esquerdo A meia altura Não Deu para o Jonathans Contra-ataque Do Brasiliense Quem chega nela É o zagueiro Bigão Ganhou do Diego Atacante do Brasiliense Agora o recuo Para o goleiro Léo Escorregou Olha a chance Do gol Diego No pé de ferro Matheus Livra a cara Da seleção De Poá Lançamento Que bola Para o Ed Carlos Passou Saiu Foi embora Derrubado ali O Ed Carlos Pelo goleiro Ceará Apenas o tiro De meta Para o Brasiliense Bom lançamento Do David Camisa 13 Zagueiro Rubens Antecipa-se o Marcos Paulo Marquinhos Agora o Matheus Jonathans Autor do gol De empate Aqui o Luiz Exagerou No toque Vem o Jonathans Perde e ganha Zizal Vem para o apoio Zizal Quem chega primeiro É o Breno Faz a parede Agora domina o Breno Atropelado Derrubado Volante Camisa 5 Da seleção De Poá Falta marcada Para a equipe Vermelhinha David Jonathan Matheus Vem para o apoio O Marcos Paulo A inversão Furou o Rubens Olha Batida Para o gol No travessão David A chance A chance Ceará Olha a batida E o gol Gol Que é o que? Seleção de Poá Sub-20 Ed Carlos Camisa 16 Ed Carlos Camisa 16 Vira Vira Virou A seleção de Poá Agora Seleção de Poá Sub-22 Brasiliense 1 Goleiro Léo Luiz Eric Luiz Lá na direita O Marcos Paulo Saiu Saiu a bola Linha de lado Manual cobrado Com rapidez Marcos Paulo Bigão Breno Boa troca De passes Luiz Tentativa De lançamento A bola voltou É do Luiz O Giro Do David E a bola Para fora Matheus Matheus Vem para o jogo Camisa 2 Breno Jonathan David Matheus Bigão Bigão Breno Matheus Bigão Luiz Passe errado Aí o Diego Diego Travou ali o Bigão Jonathan Lançamento Para o Eric Aqui na esquerda Eric Parou na marcação Do zagueiro Juliano Juliano Lançamento De pé esquerdo Para quem Toque de letra Ali Do Luiz Fernando Complemento do Bigão Agora o Matheus E o Juliano Manda para fora Partida amistosa Categoria sub-20 Em Poá No complexo esportivo Renato Barbieri Seleção Seleção de Poá De virada 2 Jonathans E Ed Carlos Brasiliense 1 Cara Marcou Na etapa Inicial Para a equipe Amarelinha Amarela E azul Lembrando As cores Do Boca Juniors Da Argentina Aí o Eric A briga pela bola Saída manual A equipe Alvi Rubra Seleção De Poá Jonathans Autor do gol de empate Chegada do 15 O Marcos Paulo Agora aqui Subiu Subiu O Matheus Passou pela bola O Matheus Jonathans Aparou Marcos Paulo É a seleção De Poá Tira Tira a zaga Do Brasiliense Luiz Fernando E Último toque Do Marcos Paulo Jonathan Na meiuca Agora Breno Lançamento Do Breno Ed Carlos Autor Do segundo gol Ed Lá na direita Camisa 16 Bom A jogada A bola saiu Boa falta O árbitro O árbitro acompanha O jogo Muito Muito A distância Não sei O que ele marcou Possivelmente A saída de bola O manual já cobrado Pelo Brasiliense Marcos O Jonathan Movimentação Do César E Meio com medo Ali o Bruninho Camisa 14 Na dividida Chegou Chegando Ali O Matheus Novamente O Matheus Manda pra fora Camisa 2 Da seleção De Poá Escanteio Brasiliense Camisa 14 É o Bruninho Manual Apenas Jonathan César Passou Pelo César Reaparece No jogo Nando Levantamento Pra boca Do gol Toque De cabeça Do Zizal E a saída Pra defesa Do goleiro Léo Breno Lançamento De pé Esquerdo Boa bola Pro Eric É o 17 Da seleção De Poá Aqui na esquerda Eric Parou Parou Na marcação Eram dois jogadores Do Brasiliense Na cola Do Eric Ficou difícil Pro camisa 17 Da seleção De Poá Vem Brasiliense Lançamento Olha a chance O Dizil Pro gol A bola Passa Direita Tiro De meta Seleção De Poá Mais uma alteração Camisa 19 Jonathan Aí Matheus Opa Derrubado ali O 19 Marcos Paulo David Eric Aí o cruzamento A bola saiu Arbitragem confirmando O que? O que? Arbitro Está sinalizando Tiro de meta Brasiliense Vem Pro ataque O Brasiliense De Itacoa Quem domina O Marcos Paulo Pra seleção De Poá Breno Jonatas Marcos Paulo Jonatas Marcos Paulo A bola saiu Zizal na cobrança Do manual Jonatas subiu Não alcançou Rubens chegava Aí o Cesar Camisa 7 David A bola fica Na meiuca Com o zagueiro Juliano David Sobra do Jonas Jonas começou Com a 7 Agora está com a 19 Edi Carlos Chamou ali Pra tabela O Matheus Matheus Bom passe Eric na entrada Da área Limpou Ali Bateu Arrumou espaço Bateu O goleiro Ceará 14 Partida amistosa Futebol Sub-20 Seleção de Poá De virada 2 Brasiliense Um bom lance Do Breno Corredor central Chamou pra tabela Ali o David Lançamento pro Eric A chance do terceiro Golaço Seleção de Poá Gol Seleção de Poá Esse grande lance Grande lance Que começou com o Breno Na meiuca Aí Tivemos a participação Do David E a conclusão Certeira do Eric Eric 3 a 1 Seleção de Poá Eric novamente Jonathan Limpa o lance Cruzamento Olha aí No primeiro pau A chegada Do goleiro Ceará Pra fazer a defesa Jonathan Zizal Juliano Zizal Campo de defesa O Brasiliense Que começou Em vantagem Virou Vencendo por 1 a 0 E agora Perde por 3 a 1 Bem pro jogo Breno abriu o jogo Aqui na esquerda Para o Marcos Paulo Eric A bola passou Pelo Jonathan Vem o Diego 16 da equipe Do Brasiliense Ainda o Diego De pé esquerdo Buscava Buscava ali O 18 O Maicon Parou Parou o jogo O Brasiliense Agora lá na esquerda Com o Jonathan Camisa 2 Bom passe Olha a chegada Pro Diego De pé esquerdo Chute fraco Catou Catou O goleiro Léo E que legal Esporte Se uma agência Edições Propaganda E marketing Com os trabalhos Do cinegrafista Edson Bengosa Aqui em Poá Olha o Eric Chegando Autor do terceiro Eric Eric E aí O árbitro Tá apontando o que? Bem longe Bem longe do lance Ele Sinaliza o que? Escanteio? Ou pênalti? Marcou o pênalti? Escanteio Escanteio Para a seleção de Poá Seleção de Poá De virada 3 Brasiliense 1 Escanteio Seleção de Poá Vem levantamento Na esquerda No primeiro pau Tira ali O zagueiro Rubens Aí O camisa 18 Maicon Vem para o jogo A equipe amarelinha Amarela de Itacoa Maicon Rubens Olha a chegada Bom lance Rubens A batida Léo Manda para escanteio Goleiro Léo Camisa 12 Manda para escanteio Escanteio Brasiliense Escanteio Brasiliense Cobrança curta Aí o César Por baixo De novo A zaga da seleção de Poá Manda para fora Escanteio Segue na direita César Camisa 7 Aí a cobrança Agora no segundo pau Evita a saída Pelo menos tentou Camisa 14 Não deu não Linha de lado Manual Seleção de Poá Campo de defesa Luiz Fernando Vola explodiu Num dos atacantes Do Brasiliense Saiu Tiro de meta Breno Matheus Bom lance Na direita Do Matheus Bola espichada Para o Ed Carlos Faz a parede O Nando E a defesa Do goleiro Ceará Maicon Jonathan César Lançamento Do César Quem domina É a zaga do Time do Paulo Preto Do Zé Preto Digo Do Zé Preto Marcos Paulo Eric Aí o toque Do David Para o Breno De pé De pé esquerdo Boa bola Matheus Lá na canhota Na direita Digo Faz a inversão Para a esquerda A bola Passa pelo Eric Agora você vê ali O Jonas No pé de ferro Foi com O pé leve Demais O César Ganhou para o Brasiliense Jonatas Faz o break E sofre a falta Bola parada Brasiliense Cobrança rápida O Brasiliense Busca o segundo gol Começou Vencendo Agora perde Por 3 a 1 Grande Segundo tempo Da seleção De Poá Do Treinador Zé Preto Garotada Alvirubra Mostrou Serviço Na etapa final Posse de bola E aproveitou As oportunidades Balançou A rede Do goleiro Ceará Por isso Vence Merecidamente A Equipe Amarelinha De Itacoa Que setuba Tem bola Parada Lá na direita Campo de defesa Seleção De Poá Matheus Recupra o zagueiro Luiz Fernando Agora o Bigão Breno Aí o Breno Lê em Paulance Mais uma grande Atuação do volante Breno Camisa 5 Principalmente No segundo tempo Opa Tive a impressão De falta Sobre o Eric Chegada ali Do David Ganha o lance E houve o choque Entre o David E o Breno A bola saiu Cesar Juliano De pé esquerdo Seria pro Jonathan Corta ali o Matheus Jonathan Na meiuca Autor do gol De empate Derrubado ali O Jonathan Agora o goleiro Léo Sai pra evitar O escanteio É o Brasiliense Em busca Do segundo gol Antecipa-se ali O Bigão Da seleção De Poá Agora o toque Pra trás Pro Juliano Do Zizal Juliano Jonathan Zizal Aqui na direita Rubens Jonathans Zizal Jonathans E o toque Pra fora Breno Breno Quando o árbitro Aponta a falta Aí Pra equipe Da seleção De Poá Ou acabou Acabou Fim de papo Fim de papo Fim de papo Seleção De Poá 3 Vitória De virada Sobre o Brasiliense Que marcou Um no primeiro tempo Na etapa inicial Tivemos o gol Do cara Do cara camisa 9 Da equipe Amarela E azul De Itacoa No segundo tempo Jonathans Camisa 9 Empatou Pra seleção De Poá Aí tivemos Aí Os gols Os gols No segundo tempo Da seleção De Poá O Jogador Jogador Destaque Mais uma vez O Breno Camisa 5 E O Ed Carlos Marcou Enfim Grande jornada Da seleção De Poá Principalmente No segundo tempo De Poá De Poá